Sustos de moto, episódio 100. Lembrando que aqui a gente não só assiste, a gente faz análise crítica sem profissionalismo nenhuma, né? Só minha opinião mesmo, tá, gente? Então eu não sei de nada, é isso aí. Vamos lá, né? Sustos de moto. Bom de guerra. Bora gol esse Epics e Tarkov aí, mas só depois, porque agora eles estão almoçando. Ontem, putz, mano, sabadão, joguei um Tarakas, foi show. Nossa, tá alto, né? Tá alto a impressão minha. Eu olhei tudo, hein, mano? Vocês entenderam? Uhum, sustos de moto. Cachorro? Cachorro! Eita, peraí, mano. Cachorro! Maluco. Cara, vocês já presenciaram alguém, de fato, sendo mordido pelos cachorros? Ou isso é apenas um... Tipo, o cachorro só quer realmente assustar? Será que o cachorro pega a perna, mano? Pega, será? Eu já fui mordido? Nossa, mano, você tá louco, velho. Imagina, mano. Eu de bicicleta? Mano, acho que se o cachorro morde minha perna, mano, eu taco a bike nele, mano. Eu não sei não, velho. Eu acho que se ele me morde, eu taco a minha bike nele. Eu tô ligado que tem um negocinho, assim, pra cá, pra... Tem um negocinho que você... Se você pega o spray... Não, tô zoando, né? Mas, mano, você tá lá, você tá sendo mordido por um cachorro, mano. O cachorro tá puxando sua perna. Você vai fazer o quê, mano? Você tem que espantar ele de alguma forma, né, velho? Tem que espantar ele de alguma forma, né, mano? Né? Se o cachorro tá lá arrancando sua perna, você vai fazer o quê, mano? Fazer carinho nele, mano? Arranca tua mão junto, caramba. Tá louco? Tá louco? Morde ele de volta? Boa, boa. Morde ele pra ele ver como é bom, né, velho? Né? Mas tem um negócio que eu não sei que o pessoal... Eu não sei se é já... É... Eu não sei. É spray d'água que o pessoal usa, né? Tem um pessoal que usa spray d'água, que aí quando eles tão vindo, você tá com spray d'água na direção deles, eles, tipo, assustam e tal. E saem fora. O... Bora. Mano, dirigir... Com a pista molhada... É... É perigoso. Meu cachorro abre a boca e bebe água. Será, mano? Putz. Mototaxi? Mototaxi? Ó, eu vou dar cal. Eu vou dar cal. Eu sou especialista. Vocês tão ligados, né? Bora um apexinho, Fuji? Bora? Ó. Faixa branca, mano. Faixa branca. Contínua. Ou seja, você não pode mudar de faixa daqui pra cá, de lá pra cá, de cá pra lá, de lá pra cá, de cá pra lá. Não pode mudar de faixa daqui, de cá pra lá, de cá. É, não pode, tá ligado? Não pode. Faixa contínua não pode, né, mano? Aí, esse cara tá parecendo um costureiro, mano. Tá indo pra lá, fia aqui, fia lá. Fica vendo, ó. Tem que olhar de longe, né? Aí, ó. Ó lá. Pã. Aí ele vai vir pra cá. Ó lá. Opa. Agora volta pra lá. Ah, ele tava passando esse carro, se pá. Ah, não. Vamos voltar pra cá. É? Vai menosprezar a profissão? Eu não tô menosprezando a profissão nenhuma, tá louco? Ui! Ai! Nossa, irmão. A placa escondida. A placa, além da placa estar mal posicionada, ela está deteriorada, né? É deteriorada. Nunca mais trouxe Tarkov? Claro que eu trouxe Tarkov, mano. Eu joguei sábado Tarkov, joguei... Sei lá, mano. Quanto tempo eu joguei? Joguei bastante, até joguei umas três horas de Tarkov. Ah, mas da mesma forma, eu tenho na minha mente o seguinte, mano. Você não vai num cruzamento em alta velocidade, né, velho? Você não vai num cruzamento em alta velocidade dessa forma, tá ligado? Isso aí é perigoso demais. Tem uma escondida placa nessa imagem, eu acho. Existe alguma coisa melhor que viajar? Claro que sim! Viajar com até 50% de... Claro que sim! Assisti a live do Mr. Falbo. Bora. Ele já passou direto na esquina anterior. Pior que a verdade, né? Ué! Calma, aqui. Quem tá certo? Mano! Hã? Ó, esse carro tá... Pra lá. Isso aqui é no Brasil? Não parece. Será que de fato é mão trocada? Cara, acho que é mão trocada. Porque esse cara aqui tá louco. Eu ia lá, mano. Eu ia lá. Eu ia lá e falava, mano, você tá doido, cara. Você consegue me matar todo o coração. Tá louco. Nossa, mano. Sucuri, velho. Tá... Ai! Tacou ele? Você tá louco. Uma sucuri no meio da pista, mano. Ah! Cara... Mano, olha o que esse... Mano, gente. Olha o que esse cara fez, velho. Ó lá. Pã, pã, pã. Olha. Do nada. Ah! Nossa, mano. Mano, a mulher foi doida, velho. A mulher, mano, entrou com tudo. Literalmente com tudo, mano. Parece que ela virou o volante e deixou o dedo esticado, tá ligado? E aí, quando ela tava virando o volante assim, pá... E ela deu a seta, mano. Literalmente junto com o volante, mano. Só se foi. Eu nem vi a seta ainda, eu acho. Eu acho que eu vi seta, mas eu acho que não deu seta não. Sei lá. Mano, imagina o coração na hora. Imagina como fica o coração. Segundo a pessoa, ela fez a manobra pra não bater no carro. No carro. Eu estava na frente. Vamos acompanhar, então. Agora com análises criticadas. Vamos ver se ela realmente, pra não bater... Tá sem freio? Ó, primeiro que... Freou, ó. Tá freando. A luz tá acesa, ela tá reduzindo a velocidade. Ah! Não, pra não bater no carro, uma ova. Ah, isso aí foi desculpa, mano. Não, ela já tava freando faz tempo já, mano. Ela viu que tinha uma vague... Ela não ia bater, não. Tá louco? Gente, ela parou. Olha a distância que ela parou do carro da frente. Foi desculpa... Não. Ou ela ia bater no carro. Se fosse pra não bater no carro... Ninguém desvia pra não bater no carro? Não, não. Eu não. Eu acho que ela... Ela nem bateu no carro, mano. Senão, ela... Putz, ela teria batido no carro ou na moto. Se fosse essa situação. A não ser que... A não ser que ela achou que ia bater no carro. Não, mas ela teve consciência, tá ligado? Ela pediu desculpa. Tá pedindo desculpa. Tá oferecendo ajuda. Pelo menos ela tá sendo uma pessoa consciente, né, velho? Tá sendo consciente, pelo menos, né, mano? Não pode dar a mão, gente. A pandemia, pelo amor de Deus. Pegou a Covid aí, ó. Aí é fogo. Nem sabe, mano. Aí é fogo. Ah, pê? O que é isso? Um trem? Eu nem vi, mano. É, tem que ficar... Nossa. Gente. Se essa for a visão do... 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 Do matão boia... Motão bo... Ô. Motoqueiro aí, mano. Na moral. Nossa. Não dá pra ver nada, velho. Caraca. Não dá pra ver nada, velho. Mano, o cara veio de frente, bicho. Do nada. Não deu pra me ver. Não sei se a câmera pega, mas vai. Deu pra me ver, não. O cara nasceu. Não dá pra ver nada, mano. Silent Hill. Silent Hill, velho. Não deu nada, rapaziada. O homem em montanha. Nossa, isso aqui... Mano, mas realmente não dá pra ver nada ali, mano. É o Cadu na Fórmula 1. Olha. É um racha? Era. Ai, gente. Pelo amor de Deus, cara. Qual que é a lógica do carro parar no meio da pista? Por que que o carro parou? Gente do céu, mano. Por que que esse carro parou, mano? Por que que o carro parou, velho? No meio da pista, mano. Nossa, quase que o cara vai junto. Só louco, mano. Gente... Mano, o cara... Olha isso, mano. Ó, ó. Ó. Olha isso, irmão. Tá beijando o outro cara. Quase. Até eu desviei aqui na vida real se pá, mano. Maluco. Nossa, o cara é bom. O cara é brabo mesmo. Faz isso aqui na minha roupa pra você ver, mano. Ai. Ai. Faz isso aqui na minha roupa pra você ver, mano. Joga, ó. Liga a mangueira e fico jogando água, velho. Nossa. Ah, me enchi meu saco. Quase a pancada. Quase que da meia. Eu não tenho o BO do cara ficar fazendo assim, tipo, empinar e tal. Aí é responsabilidade dele, desde que ele não coloca a vida de ninguém em risco, tá ligado? Mas, mano, o cara ficar fazendo... Ah, isso aí é mitilta. Nossa, isso é mitilta, mano. Se eu tivesse poder, eu acho que eu jogaria um laser nos pneus, mano. E não escapamento, velho. Nossa, mano. Toda vez que os carros... Tem... Mano, tem... Tem um fast food aqui perto, né, velho. Eu não compro lá. Eu não compro lá, mano. Por causa dos motoqueiros que trabalham lá, velho. Os caras toda vez saem daquela lugar fazendo... E saem... Nossa, mano. Ai, gente. Que vontade de colocar um arame farbento na rua, tá ligado? Pra estourar o pelo de todos. Mas eu não faço. Não faço. Porque eu me controlo, tá ligado? O Isaac toda vez acorda. É loucura. É loucura. Eu odeio. Nossa. Isaac acorda e fica... Nossa, não tem... É um sacrifício fazer o menininho dormir. Quando ele dorme... E passa uma moto assim... Nossa, eu fico muito bravo, mano. Eu fico muito chutado. Opa! Ponto cego, será? Ponto cego, será? Existe alguma coisa melhor que viajar? Existe, né, chat? Fala aí pra ele. Fala pra ele o que existe, vai. Fala, fala. Fala pra ele. Fala. Fala, fala, fala. Fala o que é melhor que viajar. Fala, fala. Fala, fala. Fala, fala. Subcon Prime só 9,90, né, mano? Ah, pelo amor de Deus, mano. Subcon Prime só 9,90, né, mano? Vambora. Ó. Trouxão número 1. Avançou sinal vermelho, mano. Né? Trouxão número 1. Aí o trouxão número 1 incentivou o trouxão número 2 a avançar também. Só que o trouxão número 2 olhou pra direita. E aí ele freou. Aí ele freou e viu, né, mano? É. Mano, você vê. Dois segundos pro farol abrir. Dois segundos pro farol abrir. O cara riscou a vida dele, mano. Dois segundos pro farol abrir. O cara riscou a vida dele, mano. Porque... Provavelmente o farol ficou amarelo do outro lado. Eles viram que o farol tava amarelo. E aí eles falaram. Ah, tá amarelo. Vambora. Tipo, mesmo tá no vermelho pra ele ainda, entendeu? Dois segundos, mano. O cara podia ter perdido a vida, velho. Por dois segundos. Por dois segundos. É bem provável que seja isso, né? Também não sei, né, mano? Só tô dando o meu ponto de vista aqui da visão que eu tenho, né, mano? Tipo, o Big Brother Brasil. O povo, o povo sabe de tudo. Mas lá dentro, não dá. Nem lá dentro... Todo mundo quando sai de lá dentro... Sai de lá dentro falando... Mano, não acredito, velho. Não acredito nisso, né? Não acredito, né? Tipo, aqui fora a gente vê tudo. Mas lá dentro vê pro fogo, né, mano? Vai ser prensado pelo busão? Não. Opa. Cuidado. O que é que abre? Chate. Sabe aquele pote de palmito que tá difícil de abrir? Pois é. Você pega e abre. Não vai, tá ligado? Não vai. Qual que é a técnica boa? A técnica boa se chama... A-tri-to. Ó. Não abro, não abro. Não abro. Mas... Quando... No meu curso de engenharia... Eu aprendi. Aprendi. Não funciona, cara. Funciona só em vídeos, velho. Só em vídeos funciona isso. Amor, não funciona. Amor, é abrião. Não é essa. Não faz um furo na tampa, gente. Ajeita mais fácil. Amor, eu posso dar cal? Amor, rápido. O que é que é dar cal? O marido esqueceu, gente? Oi, chat. Que agora eu tô trabalhando também. Vai lá, eu levo quando tiver pronto. É, eu levo quando tiver pronto. Mas vai lá logo. Me dar o meu pano de prato. Gente, mano, a tática não tá funcionando, cara. A tática não tá funcionando. Tu cantou no tom errado, por isso não funcionou. Ah. Qual que é o tom certo, mano? Agora lascou, velho. Obrigado, Fábio, pelos vídeos, mano. Calma aí. Calma aí. Tem que esquentar a tampa. Caraca, não vai, mano. Põe na perna. A tampa tá semi... Semi-fria, mano. Semi-fria, a tampa. Ainda bem que é a tampa, né, mano? O quê? Põe aonde? Põe aonde? Solta um pouquinho em secreto. Que horror, Matos. Pode ficar 10 horas esfregando aí que você abre. Usa o abridor de lá. Mas, gente, coloca dentro dessa orelha enorme que tu tem e esquenta na tua cabeça louca. Caraca! Beleza! Nossa, mano. Falou, velho. Eu vou embora depois dessa, mano. Descensa. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tá até quente a tampa, mano. Mas não dá pra fazer furo. Como é que eu vou fazer um furo, cara? Tira a borracha de cima. Mas não tem borracha, gente. Isso aqui não é borracha não, mano. Isso aqui é tipo um lacre. Se tiver pra cima... Ah, não vai. A fralda do Isaac. Você não tá girando pro lado errado? Não, abrir é pra cá. Tá certo. Desisto? Do que, Leandro? Calma. Mandaram o zap. Mandaram o zap. Não é pra você tacar fogo no negócio. Você acende o fogão, pega o pote perto da tampa, gira em cima sem ser no fogo, porque o coeficiente de dilatação da tampa é diferente do vidro. Aí você tira ele, pega um pano e... Eu fiz isso! Eu fiz isso, cara! Eu fiz isso até a tampa... Até a tampa ferver, mano! Queimei minha mão! Eu fiz isso! Bate com o martelo no vidro? Não, eu vou usar aqui, mano, a fralda do Isaac, velho. E aí vai. Já sei, mano. Vou usar uma técnica antiga, mano, que eu aprendi com anciões dentro de jogos. Lifehack. Usa fralda, tá ligado? Lifehack. Pera, pera, vai dar certo, vai dar certo. Chate, pelo amor de Deus, não deu certo também, mano. Amor, pode quebrar o vidro! Não deixou, não. Calma, Chate. Não, a fralda do Isaac vai dar certo, mano. Eu não fiz a técnica certa, mano, ó. Eu pus muito no vidro. Pera, pera. Ó, faz assim, pá. Ó, a fralda do Isaac sempre funciona, mano. Pera, pera, pera. Calma, agora vai. Calma, calma, que escorregou, escorregou, escorregou. Ah, agora foi. Ah, a fraldinha do Isaac nunca decepcionou, meu irmão. Vambora! A fraldinha do Isaac nunca decepciona, velho. Vambora, amor. Dê a fralda do Isaac. Finalmente, a fraldinha do Isaac nunca decepciona, mano. Ai, eu te amo, a fraldinha do Isaac. Ai, Elimph, obrigado pelos oito meses, Ai, Elimph. Obrigado demais. Ai, eu fiz a calda do Storm também, mas não funcionou, mano. A tampa ficou até quente, eu não conseguia nem mexer na tampa, mano. Tão quente que ficou. Zodíaco 2000, obrigado pelo tiro, um, mano. Valeu pelos... Cinco meses, na verdade, né, mas cinco meses já. Pessoal, não deixem de participar lá do Discord, viu, mano? Discord, mano. Tamo sempre lá, viu? Trocando ideia, né? Pô, na moral, mano. Ai. Olha, abrir pote. Valeu dois subs. Não, cara, eu sabia que tacava o fogo. Eita. Ah, mas foi um susto ou não foi um susto? Eu não achei que foi um susto. Achei que, sei lá, não sei. Ah, era só pegar uma faca e colocar por baixo? Ah, não, mano. Não é possível fugir. Não, a fraldinha do Isaac, mano. Eu usei errado da primeira vez. Da segunda vez, deu certo. Nem de nada que aconteceu. Uh, uh, uh. Uh. Ah, eu vou falar uma coisa. Eu acho que, assim, o comportamento desse motociclista foi muito bom, mano. Foi muito bom. Pediu desculpa, né? Eu acho que se todo mundo pedisse desculpa antes de brigar. Né, mano? Você tá errado. Você pede desculpa. Você tá certo? Oh, desculpa, mano. Desculpa por eu estar certo, né, velho? Desculpa. Ai, que susto, cara. Nossa, mano. Ele caiu do skate. Quase bati no seu carro, mas desculpa aí. Que isso, irmão? Ai... Deu uma porrada no braço. Ai, tá doendo pra c... Ai... Olha o sub, careca! Play MMG. Obrigado pelo sub, mano. A EW Fall, depois de uns tempos estou de volta, a fralda do Isaac foi a salvadora do dia. Subcom Prime, só 9,90, galera. MR Fall Love, MR Fall Love, MR Fall Hype, MR Fall Hype. Bem-vindo de volta, Play MMG. Tamo junto, cara. Valeu demais, mano. Valeu demais, mano. Bem-vindo. La fraldita de Isaac salvou. Mão inglesa, hein, mano? Mão inglesa. É assim que fala, né? Ai, meu Deus! É na Austrália! Eu achei que era na Inglaterra. Na Inglaterra não é mão inglesa, né, mano? É mão australiana. É, tiozão. É, coloca a vida das pessoas em risco aí sem motivo, né, mano? Coloca aí a vida das pessoas em risco sem motivo. É. Quase bateu no cara, mano. Se pá que o outro cara ali, eu não sei, mano. Da onde você veio, mano? Da rua? Eu acho que... Eu acho que tá com algum B.O. na moto, na real, mano. Eu acho que... Existe alguma coisa melhor que viajar? Existe. Claro que sim. Live do Mr. Fall, mano. Live do Mr. Fall. Eita, pega. Que isso, mano? Aí é... Cacilda, velho. A mulher que ela desce tava correndo atrás da pipa. Cacilda, mano. Oi, inclusive, quem é... Quem é motociclista? Mano, é importante ter... Usar o bagulhinho antilinha de pipa, mano. É importante demais, né, velho? Você é louco ou louco? Dois loucos chamando uma pessoa que entrou na rua de louco, né, mano? Vê se pode. Dois loucos chamando os outros de louco. Tchau. Tchau.